Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês o hotel que a gente ficou aqui em Porto Muniz. E o nome do hotel é Euro Muniz. E eu tô toda descabelada, não tem bola. Porque a gente tá indo embora já. Mas eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Tcharam! 206. Vou mostrar pra vocês. Entrando, já damos de cara aquela criança. Que adorou aquele berço. Aqui o armário. O cofre pra guardar as joias. Banheiro. Logo aqui tem uma banheira bem joia. Toalhas. Não tem shampoo e condicionador, mas tem sabonete. E ali é um sabonete líquido. Aqui a bancada, bem grande. O vaso. Aqui o quarto. Voltamos para a criança. A TV. Ali é um armário. Não tem frigobar. Escrivaninhas. A cama. Eu não entendi porque que é cama dividida. Mas tudo bem, né? E aqui... A gente não dá pra frente do hotel. A frente do hotel dá pras piscinas. Mas a gente dá pra esta vista maravilhosa. Não tem sacadinha o nosso quarto. Mas sente essa vista. Gente... Esse lugar é lindo demais. E vamos mostrar o hotel pro pessoal. É. Aqui, ó. Todo andar tem essa... Esse cantinho com sofás. Todos os sofás são do mesmo estilo. E tem uma alheazinha. Aqui é massa, ó. Tipo, só tem que tirar uma foto, mas não deu. Olha. E lá as piscinas naturais. Que lindo, né? E aqui é uma sacadinha pra ficar. Vamos ver o resto. É. Olha a ventraninha que tá. Tá vendo? E essa árvore aí que parece uma peruca. Olha que lindo lá. E desse... Do lado de lá é o... As piscinas naturais, né? E do lado de cá, ó. É a montanha. Eu fico pensando. Imagina quem mora lá no topo. Eu disse pro Lucas, como é que faz pra chegar lá? O estado da pessoa. Vou mostrar pra vocês agora a vista panorâmica. É ali, ó. Tem um bar. Deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto. Só que o bar só abre das 5 às 11. Então agora é de manhã, no caso. Tá fechado. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. O que eu tô fazendo? Ai, 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 ai. Vamos ver aqui, ó. A vista panorâmica do hotel. Ó a vista panorâmica. Ó. 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 E um banho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas cordinhas Trago aqui estas cordinhas Para amanhã o seu jantar Para amanhã o seu jantar Deixa passar esta linda brinqueira Que a gente vamos bailar Um bailinho da madeira Deixa passar esta linda brinqueira Vou mostrar para vocês a piscina, a sauna e... Parque não, parque eu não vou mostrar No menos um chega a estar quente já aqui O parque ali é o estacionamento E aqui são... É a piscina São as piscinas Vou tentar abrir Para mostrar Está fechada a piscina Droga Mas eu vou mostrar para vocês uma foto dela Que a gente veio outro dia aqui E ela é gigante Maravilhosa E lá tem uma... Como é que é? Tipo hidromassagem, sabe? É a piscina grande gelada Essa aqui é quente E é maravilhosa, gente Nossa Muito bom Mas o Theo não gosta muito de água, né Theo? Não gostou muito de água Daí a gente nem pode aproveitar E a sauna Ó, tem coisinhas aqui Então ela é fechada Pode estar frio na rua Que aqui dá para aproveitar É muito gostoso E tem banheirinhos, ó Ladies É, esse aqui eu posso entrar Banheirinho Pipirrum Pipirrum Bem limpinho tudo Ali tem uma chuveirada para tomar, ó Deixa eu lavar Aqui é dos ombros E aí Aqui, ó Eu acho que é a sauna Eu nem sei como é que funciona a sauna Não, não é sauna aqui, não Porque tem coisa de pendurá-la Sei lá onde é que é sauna Ou será que é sauna isso? Não sei, gente Vamos ver aqui, ó Aqui tem um bagulho Jacuzzi Sauna Swimming pool É Deve ser sauna aquilo ali mesmo Que eu não sei para vocês Sei lá Ó, piscina, sauna e jacuzzi Rua lá Sei lá É isso aí, ó É mara E agora Vamos embora Três estrelas Esse é o hotel Lá, ó Vista panorâmica Que eu mostrei Olha isso Parece filme Olha Olha E aí Muito bom É Men